Boa noite. Boa noite. Moça, aqui é uma farmácia. É sim, o senhor não tá vendo esse remédio? Eu acabei de vir do posto agora. O médico mandou eu passar aqui, porque vem dar uma pomada muito boa aqui pra ferida. E eu tô com a ferida na bunda. Sério? Que pomada que é? Seu cunajol tem. Moço, aqui não tem essa pomada não, hein? Cara que tem, que o médico falou que só aqui tem o seu cunajol. Moço, o senhor tá com safadeza pro meu lado. Por favor, moça, procura essa pomada aí, seu cunajol o nome dela. Por favor não, moço. O senhor tá com safadeza. Ai, moço, eu não posso ir embora sem essa pomada. A ferida tá grande. O médico te mandou a receita? Tá aqui a receita. Deixa eu ver. Ai, moço, procura essa pomada, por favor. Moço, mas por que você não falou? É cetoconazol, moço. Então me dá essa pomada aí, não seja lá o preço que for. Por que eu não falo o nome direito? Certeza que é essa, tá parecendo a pomadinha do SUS? Não, não é do SUS, não. É seu cunajol mesmo? Moço, não é seu cunajol não. É cetoconazol, moço. Quanto que é? Trinta reais. Trinta reais. Ah, a farmácia popular paga, viu? Marca aí, Henrique Chequeiro. Certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.